Vou trazer para você todas as informações sobre a conclusão do inquérito da Polícia Civil que apurava o estupro coletivo de dois adolescentes, ambos de 13 anos, ocorrido no dia 12 de abril deste ano no município de Curral de Dentro, região norte do estado. Os três suspeitos de 18, 19 e 20 anos foram indiciados por estupro de vulnerável e um adolescente de 17 anos é investigado por ato infracional análogo ao mesmo delito. Balança aí! O inquérito do caso foi concluído nesta terça-feira. Para a Polícia Civil, não restam dúvidas de que o suspeito de 18 anos e os colegas de 19 e 20 abusaram de dois adolescentes, um menino e uma menina de 13 anos. Nós conseguimos ouvir testemunhas, as vítimas foram ouvidas por depoimento especial, como nós temos que mandar a lei, e conseguimos elementos para comprovar que esse fato realmente ocorreu. O caso foi denunciado no dia 27 de abril deste ano, em Curral de Dentro, norte de Minas. As investigações ficaram a cargo da delegacia de Itaiobeiras. Conforme o boletim de ocorrência registrado na época, as vítimas foram convidadas a dar uma volta de carro. Os autores seguiram por uma estrada a cerca de 5 quilômetros da cidade e chantagearam os adolescentes. Caso não se rendessem aos abusos, seriam deixados no local. Nós tomamos conhecimento do fato quando o Conselho Tutelar acionou a polícia. Logo que os familiares das vítimas tiveram conhecimento de que isso teria ocorrido, eles procuraram o Conselho Tutelar para fazer a denúncia. E o Conselho Tutelar acionou a polícia militar e, nesse mesmo dia, um dos suspeitos foi identificado. E aí, como já tinha passado alguns dias da data do fato, não era mais uma situação flagrante, nós instauramos o inquérito por portaria e, no decorrer das diligências, nós conseguimos identificar os demais suspeitos. No dia 17 de maio, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os três envolvidos. Na ocasião, os celulares deles foram apreendidos e enviados para a perícia. Quando os autores foram ouvidos aqui em sede policial, eles optaram por exercer o direito deles de permanecer em silêncio. Um adolescente de 17 anos também teria participado dos abusos e é investigado por ato infracional, análogo ao crime de estupro de vulnerável. Se ficar comprovada a participação dele, o menor poderá cumprir medidas socioeducativas. Nós instauramos um procedimento de apuração de ato infracional e algumas das provas que foram produzidas no inquérito serão aproveitadas também nesse procedimento. E, ao final, já está quase encerrando, nós também encaminharemos o procedimento para a justiça. Já o trio maior de idade foi indiciado por dois crimes. Eles foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal, que vai ter uma causa de aumento por eles terem praticado esse crime em concurso de pessoas, ou seja, de mais de uma pessoa. E, além disso, os maiores também vão responder pelo crime de corrupção de menores, porque um dos suspeitos era menor de idade, o dos autores. E aí eles praticaram esse crime na companhia desse adolescente e eles também respondem por condição de menores. Para a delegada, a lei é clara e firme com relação a abuso sexual contra menores. Para o Código Penal, a vulnerabilidade de uma pessoa menor de 14 anos é absoluta. Então, ainda que haja um relacionamento amoroso, ainda que a vítima tenha demonstrado o consentimento para a prática, tanto da condição carnal como do ato libidinoso, esse consentimento para fins penais é irrelevante. E a pessoa que pratica alguma dessas condutas, seja a condição carnal, seja o ato libidinoso, com a pessoa menor de 14 anos, também irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. O inquérito foi encaminhado à justiça. A Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventiva. Os indiciados seguem atrás das grades. Nós temos aqui no município toda uma rede de proteção e de enfrentamento à violência sexual. E é uma rede que funciona bastante. Nós atuamos de forma integrada. O Conselho Tutelar, Assistência Social, Polícia Militar, Polícia Civil. E todo esse fortalecimento da rede faz com que essas investigações acabam sendo sérias e a gente consiga dar uma resposta o mais rápido possível. Bom trabalho da justiça. Achou que ia ficar impune, né? Pois é. Uma voltinha de carro que ficou muito caro agora, viu? Agora pensa. Um absurdo, gente. Ah, não. Mas vai ser assim, assado. Se não for assim, vocês vão ficar aqui. Oh, me ajuda aí, rapaz. Não adianta não, viu? Esse tipo de crime nojento, né? É acompanhado de perto pela polícia, pelas forças de segurança e também pelo Ministério Público. Porque a justiça está de olho. Não adianta achar que vai cometer e que vai ficar impune, independente de quanto tempo tenha, não, viu? Ah, mas isso tem muito tempo. Ah, foi assim, assado. Ah, mas ele falou que foi porque quis. Não adianta não, viu, gente? É estupro de vulnerável. É menor de idade. Não tem essa sugesta, não, viu? Agora tem que ser responsabilizado. Tem que pagar mesmo. Crime absurdo. Alma cebosa. Me ajuda aí, gente. Não adianta não, viu?